O segundo jogo das patinhas foi contra o Clube Juventas da Colômbia, segunda rodada da competição. Pelé recebeu na esquerda e abriu o placar no primeiro tempo, 1x0 para a Unidep. Na segunda etapa, em cobrança de falta, a bola sobrou para Camargo empatar 1x1. Na roubada de bola, Camargo avançou e fez o segundo, 2x1 para as colombianas. Mas na cobrança de lateral, Gray se mandou direto e após desvio na marcação, a bola foi para o gol. Unidep 2, Juventas 2. Nesta quarta, as patinhas jogam contra o Taboão da Serra de São Paulo.